Eu gosto de publicar livros infantis, infanto ou juvenis, porque as histórias são essencialmente histórias de adultos para que as crianças os oiçam ou leiam, mas principalmente para que os adultos as leiam e possam também sonhar através desses livros e ensaiar a sua imagética que muitos adultos acham que já perderam. A pandemia é um acontecimento tão global, tão global, que ninguém pode dizer que é um assunto que não lhe interessa. E nesta altura, os afetos, a expressão dos afetos através dos abraços, através dos gestos, do toque, estiveram ausentes durante um período longo, em que tivemos que desaprender praticamente tudo aquilo que ao longo da vida nos ensinaram, que é estar perto, estar próximo. E os abraços são a expressão máxima dessa afetividade. Tal como as crianças, quando são recebidas ao final do dia pelos pais, quando eles vão buscar aos infantários, às escolas, normalmente eu fazia isso com os meus filhos, perguntava-lhes então, onde está o meu abraço? Quando era possível dar abraços? Agora esta pergunta, ainda muito mais pertinente e ainda muito mais, enfim, necessária no tempo em que nós vivemos, faz mais sentido. onde está o meu abraço? Onde estão os nossos abraços, no plural? Eu sou psicólogo e, por formação, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, são a matéria prima da minha atividade. Nós vivemos um tempo de redescobertas e de reinvenções. E este livro não é um manual de sobrevivência, mas ajuda-nos a sobreviver. É um livro que, lentamente, vai desocultando as metáforas do amor, da paixão, do desejo, do bem-estar. A Márcia Santos, que foi a ilustradora deste livro, interpretou muito bem o texto. E a ilustração dela completa, naturalmente, o livro, o conteúdo, a história, a narrativa, a presença do movimento das imagens e, também, a forma como ela explorou as metáforas da narrativa, vem dar uma dignidade complementar, digamos assim, ao livro. O António, a certa altura, usa a frase O abraço é poesia em silêncio. Acredita que vamos saber recuperar esta poesia? Aquilo que é a essência do ser humano é, naturalmente, a irracionalidade do contacto. Nós, naturalmente, sem pensarmos que o vamos fazer, já estamos a fazê-lo. E isso não vai ser um problema. Nós não desaprendemos. Nós apenas cumprimos a lei. Tornámos os nossos comportamentos racionais. Não os congelámos também, como muitos dizem. Nós colocámos-nos em espera, a dois metros de distância. A dignidade do ser humano. Mr. Coldra, o lado, o microfone. Portra 400 grátis. Uma. аешьa. Segura. Sozial. valeu.